E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um guia de Eldering para o canal. Assim como a gente mostrou no outro vídeo, como pegar todos os sinos para você conseguir comprar todas as pedras de forja normais. Hoje eu vou estar mostrando para vocês como pegar os sinos para liberar a compra de todas as pedras de forja sombrias, ok? Então, eu espero que esse vídeo te ajude. Hoje, lembrando, ele vai estar na nossa playlist de guias que está aí na descrição. Também tem a playlist de Detonado. Se você puder me dar uma moral, segue lá no Instagram LepsHunter. Faço lives na Twitch, é só procurar por LepsTV. As redes sociais também estão na descrição. Dados recados então, bora para o vídeo. A localização do primeiro sino para as pedras sombrias, você vai pegar aqui no túnel de Perilhante de Célia. Ou seja, você vai ter que estar explorando já essa região de Kaelid, que é uma região, digamos, um pouco complicada, né? Então, vai ter que avançar um pouco no jogo e já ter um nível para vir aqui. Beleza, chegando aqui nesse túnel, vou mostrar para vocês o caminho. Basicamente, o que a gente precisa fazer é chegar até o boss, derrotá-lo. E, como prêmio, a gente vai ganhar aí o primeiro sino para as pedras de forja sombria, ok? Esse local tem alguns inimigos bem complicadinhos, tá? Já são um pouco fortes. A Kaelid, em geral, né, é desse jeito. Então, vem aqui, ó, pula em cima dessa casa, atravessa, pula ali para o outro lado. Tenta evitar esses caras. Vamos seguindo, sobe a escada. Vem aqui para esse outro lado. Vem aqui para o outro lado. Segue em frente. Sobe a escada. Atravessa aqui. Vai ter essa baratinha chata. Sobe a escada novamente. Vem aqui para o outro lado. Subiu a escada. Continua em frente. Aqui vai ter algumas baratinhas chatas também. Passa direto. Obviamente, se você não estiver explorando e pegando tudo, tá? E aqui você vai chegar na fumaça do chefe. E eu diria para você, esse chefe aqui é bem complicado, tá? Não é um chefe fácil de vencer, não. Então, se você só quer ruxar e ter logo essa pedra, saiba que esse chefe aqui vai te dar um trabalhinho, beleza? Agora vamos para a próxima. O local que a gente vai pegar aí, o segundo sino para as pedras sombrias, é aqui em Platô Altus. Basicamente, aqui tem um túnel também, que é o Túnel Altus, ok? Vou deixar aí a localização dele. Vou mostrar aqui a rota rapidinho, partindo aqui de cima da ponte, tá? Mas você pode seguir para o mesmo lugar, por outras rotas também, tá? Aqui é só para mostrar mesmo que tem um ponto de viagem um pouco mais próximo. Pronto, desceu aqui. Agora a gente segue aqueles pontos de luz que eu coloquei. Esse local é todo cheio de fumaça. Vai complicar um pouquinho a nossa vida. Vai seguindo. Deixa eu ver onde eu já estou aqui. Ruínas do povo do bosque. Vem seguindo até a extremidade do mapa. Chegando aqui perto, vai olhando para a montanha que você vai ver esse túnel, beleza? Aí não tem muito mistério. Basicamente é explorar o túnel. Chegar até o fim do túnel. Enfrentar os dois chefes de cristal. Eles vão vir em dupla, vencê-los. E você vai receber aí o sino de pedra de forja sombria. Próximo ponto, pessoal. Vocês já tem que ter avançado bastante no jogo. Já passado essa parte aqui de lenda, o capital real. Depois que você já venceu ali, né? Também o Morgoth conversou com a Melina. Já ganhou o medalhão para avançar aqui para a área dos gigantes. Vai ter que subir aqui no elevador, né? Com o medalhão que ela te dá. E aí vai prosseguindo, né? Então vai ter essa primeira graça das ruínas de Xamor. Aí atravessa esse desfiladeiro aqui todinho. Segue, vem seguindo, né? Aí você vai subir aqui para cima. Atravessou essa ponte. Vai continuar subindo, explorando toda essa área. Até que em um certo momento você vai chegar aqui. Onde tem esse telescópio. Esse telescópio, logo à frente dele, tem toda uma área de gelo. Eu já vou vir direto para cá para a gente ganhar tempo, tá? Então o nosso objetivo é chegar aqui na primeira igreja de Marika. Beleza? Então vamos lá. Partindo daqui, ó. Vou colocar uma rota. Só para a gente chegar lá do outro lado. Ok? Lembrando que aqui no meio desse caminho, quando você estiver jogando, vai ter um baita de um dragão de gelo. Uma luta bem maneira, tá, pessoal? Só que essa área aqui já começa a ficar puxada. Seu personagem já tem que estar, né? Bem desenvolvido. Basicamente. Normalmente, se você está seguindo o fluxo natural do game, explorando, né, enquanto avança, é bem provável que você chegue aqui já bem forte. Também tem o nosso detonado aí no canal. Você pode usar como guia, tá? Dessa região, da exploração que eu fiz aqui nessa região. Se ficar alguma dúvida, a gente passou por todos esses locais. Então, beleza. Estamos aqui quase chegando. Vocês viram que a travessia é grande, né? Obviamente, eu já matei o dragão que tem aqui nessa área. E aí... Aqui do lado de fora, ó. E aí, nesse corpo caído aqui de fora da primeira igreja de Marika, você vai pegar o sino de pedra de forja sombria. O terceiro sino, no caso. Próximo ponto, pessoal. Vocês têm que ter avançado também na história. Avançou aqui dessa região da Montanha dos Gigantes, né? Já fez aquela parte lá da forja e tudo mais. Na Forja dos Gigantes, você vai vir para Farum Asla, beleza? Chegando aqui em Farum Asla, seguindo o fluxo normal de exploração do jogo, em um determinado momento, você vai chegar na varanda em frente à tempestade. É uma área quase que inicial mesmo aqui da exploração de Farum Asla, ok? E aqui nessa varanda, você vai ver esse corpo aqui, ó. Bem em frente ao ponto da graça, tá? Aqui você vai pegar o quarto sino das pedras de forja sombria, beleza? Agora fica faltando apenas um sino. Vou mostrar para vocês a localização dele. Bom, meus amigos, para pegar o último sino, então, em determinado momento, depois que você seguiu explorando Farum Asla, você vai chegar aqui no altar do Templo do Dragão, onde você vai ter que enfrentar dois chefes bem complicados, tá? Na verdade, é um chefe que é uma dupla, né? É um apóstolo magro e um gordo, beleza? Depois que você venceu eles, olhando aqui para essa estátua, na verdade, olhando para essa cara do dragão, né? Essa estrutura óssea aqui, você vai vir para a esquerda, certo? Vou mostrar o caminho para vocês, para a gente chegar até lá, porque, né? Tem um bocado de firula aqui nesse lugar. Dá para se perder um pouco. Então, caiu. Vem seguindo. Cuidado que aqui tem uns inimigos que podem te matar facilmente. Esses doguinhos aqui também que são mortais. Segue em frente. Quebra para a direita. É claro, quando você passar aqui pela primeira vez, você vai explorar com calma, tá? Aqui eu estou mostrando só para agilizar mesmo o processo. Vamos seguindo em frente. Aí você vai chegar nessa varanda aqui, ó. Tem esse... Essa estrutura de dragão, umas asas de dragão. Ali tem um cavaleiro do Crisol também. Se você quiser enfrentar, fique à vontade. Dá para passar por ele pulando aqui. Pulou novamente. Seguiu. E aqui, ó. A gente vai chegar em uma outra graça. Que, basicamente, é a graça do terraço do tempo do dragão. Daqui é bem chato também, tá? Aqui é bem complicadinho. Vai ter essas águias aí, ó. Para tentar nos complicar. Segue em frente. Aí embaixo tem um dragão ainda. Para complicar ainda mais a nossa vida. Mas vai seguindo. Dá para correr, dá para evitar. Precisa usar a recuperação. Pulou. Evita o dragão. Passa como se não existisse amanhã. Deixa eu voltar a estamina. E aí tem uns caras dormindo, tá? Dá para evitar também. Aqui, ó. Cuidado para não cair. Passa reto. Chegou aqui. Cuidado, viu? Bem onde está esse cara aqui, ó. Onde tem esse corpo. É onde vai estar o último sino. O quinto sino, tá? Pegou ele ali. Finalizou o vídeo, tá? Bem nesse local ali. E esses inimigos aqui podem matar facilmente. Então, muito cuidado nessa hora. A título de curiosidade, depois que eu matei todos os caras aqui. É exatamente aqui nesse corpo que vai ficar o último sino. Beleza? Agora a gente vai lá para a mesa redonda. E entrega para a mulher dos dedos. Entregando os cinco sinos para elas, basicamente vai liberar aqui para vocês a pedra de forja sombria. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, tá? A pedra de forja sombria é do dragão, que é a 10, que faz o último upgrade. Ela para você pegar, aí já são quests específicas, né? São localizações bem específicas que já fogem o escopo desse vídeo. Provavelmente eu trago em um vídeo à parte, beleza? Aqui o foco é apenas os sinos que liberam todas as pedras que você consegue comprar diretamente aqui na mesa redonda. Ok? Então, esse foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar sua avaliação, um comentário aí para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Se você é novo por aqui, fica um convite para se inscrever no canal. Dá uma olhada nas nossas playlists que estão aí na descrição. Ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço! E aí Legenda por Sônia Ruberti